Vou ser muito breve, presidente André Siciliano. Discussão sobre o projeto que permite a visita de animais nos hospitais públicos do estado do Rio de Janeiro. Eu penso, e não posso deixar de externar publicamente isso, que, como bem falou a enfermeira Regiane, a deputada enfermeira Regiane, existem aspectos positivos nas visitas de animais. Não há como negar. Comprovadamente, outros países já adotam, e aqui no Brasil, outros estados já adotam. O que eu questiono é se está na hora, se está na hora, de nós implementarmos esse tipo de permissão de ação nos nossos hospitais públicos. Sabidamente, por essa casa, o caos da saúde pública atinge cada dia, a cada dia, níveis mais absurdos. Nós não conseguimos dar conta de colocar os pacientes deitados nas emergências. Olha só, nós deixamos pessoas durante dias nas cadeiras das emergências. Nós não conseguimos dar atenção para a necessidade urgente de tratamento oncológico. Nós não conseguimos dar atenção para a necessidade urgente de cirurgias simples, como de catarata. para não dizer aquelas que são muito mais necessárias em termos de urgência médica, que são as cirurgias cardiológicas e neurológicas. Então, vemos agora a necessidade de discutir a visita de animais nos hospitais públicos. Eu fico imaginando, e falo isso, de quem tem pelo menos 40 anos trabalhando em um hospital público, como vamos fazer para receber em cada leito das enfermarias dos nossos hospitais do SUS, cada um levando seu cachorrinho, seu gatinho, seu sei lá o que for. Não há como um hospital que não garante a assepsia e a limpeza das enfermarias, garantir que aquele cachorro, que aquela urina do cachorro ali, vá ser limpa no tempo adequado. Nós não temos gente para limpar as sujeiras, as defecações dos nossos pacientes do internado. Muitos ficam, olha só o absurdo, em lençóis sujos, de fezes, por falta de gente para limpar. E nós vamos autorizar a entrada de animais em um hospital? Eu acho que o ex-deputado Milton Rangel tem a melhor das intenções. Não vou negar esse aspecto. Mas não é a hora de se implementar ações dessa natureza. Nós precisamos resolver aqueles problemas que são bombardeados todo dia na mídia. Isso precisa ser resolvido primeiro. Precisamos resolver o problema de um governador que não aplica o mínimo constitucional de 12%. Aplicamos 7 e pouco por cento. Isso precisa ser resolvido. Isso precisa ser exaustivamente debatido aqui nessa casa. E não uma autorização que vai contribuir, sem dúvida nenhuma, para aumentar o caos da saúde pública. Infelizmente, esse projeto, ele vai ser bem-vindo. Mas, provavelmente, daqui a alguns anos, a partir do momento que as soluções para problemas urgentes e críticos sejam alcançadas. Sem isso, essa casa, falo isso com absoluta segurança. Se aprovado esse projeto, vai aumentar as mazelas do serviço público de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Não tenha a menor dúvida do que estou falando. Obrigado, presidente.